Música 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 Quanto é que está? Quanto é que está? Quanto é que está? Vamo nós show-lhes, o que não há de mais? Vamo nós sobrar. Vamo nós show-lhes, o que não se tocarou? Vamo nós pés. Vamo Oh, não está. Não deu uma luz. Quase as horadas, maior. Boa, mãe! Tchau, soltão! Cudi, cuudi, cuudi! Cudi, cuudi! Cudi, cuudi, cuudi, cuudi! Cudi, cuudi! Cudi, cuudi! Cudi, cuudi! Cudi, cuudi! Atau! Atau! Tadamá! Teanız! Atau! 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 O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?